Então você vai vender, o próximo passo é ser malvado Por que eu faria de você o próximo rosto sorridente da cenoura, Fines? Porque paga 50 centavos a mais por hora É! E isso o perigo que eu tava esperando Empreverseia, garotinho, você pode começar agora Volta pra costa, Robin Você devia ter sorrido mais A capa de cenoura Com as maiores responsabilidades Vem acessórios cidados Eu era um orgulhoso proprietário de um Zenfone 620Q E ainda iam me pagar pra usar uma capa A vida pode melhorar? Eu sei que parece uma pergunta, mas é uma declaração Será que eu posso ajudar? Pergunta Por que o meu irmão adolescente dorme de capa? Resposta Porque agora ele já não cabe mais no carrinho de bebê Aplausos Aplausos Aplausos